Olá turminha do primeiro ano, na nossa aulinha de geografia de hoje, vamos falar sobre localização em casa. Então, vamos para a nossa aulinha. Você sabia que é muito importante aprendermos a localizar as coisas em nossa casa? Por isso, para que a gente possa localizar algum objeto, é importante a gente manter tudo no seu lugar. Por exemplo, a pessoa terá que saber o cômodo, o móvel e a prateleira ou gaveta onde o objeto está. Por isso, para facilitar a localização de algum objeto que você está procurando, é necessário mantermos a organização da nossa casa. Vejamos aqui a seguir um exemplo da importância da organização em nossa casa para que nós possamos encontrar o objeto que procuramos. Vejam só. O que este homem está procurando? Isso mesmo, ele está procurando a chave do carro. Será que a chave dele está aqui, em algum lugar nessa sala? Estão vendo? Por isso, é importante mantermos as coisas muito bem organizadas, cada um no seu lugar, para facilitar quando formos procurar alguma coisa. Por isso, para facilitar a localização, utilizamos algumas palavras, como em frente, atrás, em cima, acima, embaixo, abaixo, dentro e fora. Essas são algumas palavras que nós utilizamos. Mas o uso dessas palavras depende de quem está olhando e de onde essa pessoa está. Um objeto, por exemplo, pode estar ao mesmo tempo abaixo de uma pessoa ou acima de uma pessoa. Vamos aqui ver se você consegue descobrir. O que há em cima do aquário? Isso mesmo, o relógio. Vamos ver se você consegue adivinhar de novo. o que há agora do lado do relógio? Isso mesmo, o quadro. Quem está dentro do carrinho? Isso mesmo, a menina. quem está na frente da menina? Muito bem, o menino. O que está do lado do barquinho? Isso mesmo, um tambor de brinquedo. Viu? Viu só como é importante aprendermos a localização?